Está na hora de descobrir o que os astros têm a dizer sobre o seu dia. Ares. Novas relações animarão o clima se estiver em busca de um novo envolvimento. Circule, marque presença nas redes e dê chances ao acaso. O dia trará ótimo desempenho nas reuniões de trabalho, estudos e nas atividades comerciais. Touro. Mudanças profissionais continuarão em curso. Você poderá aumentar seus rendimentos e o patrimônio nessa fase. Fique de olho nas oportunidades de crescimento financeiro e firme bons negócios. O dia será muito positivo no trabalho. Gêmeos. Aproveite este momento para cuidar das suas necessidades e fortalecer a autoestima. Assuntos de família e da casa estarão em destaque hoje. Reformule contratos. Com mercúrio retrógrado, você poderá adiar um projeto, repensar numa reforma e aprofundar o diálogo com a família. Câncer. Contratos e comunicações de trabalho podem ter andamento lento, com mercúrio retrógrado, que também restringe a mobilidade. Em compensação, a fase incentivará os estudos, pesquisas e atividades intelectuais. Leão. Novo ambiente social será motivador. Aproveite o movimento retrógrado de mercúrio para renegociar contratos insatisfatórios, organizar as finanças e planejar investimentos futuros. Escolha e projetos de vida ficarão mais claros. Comece um novo ciclo. Virgem. Uma proposta de longe poderá aumentar seus rendimentos. Diminua pressões financeiras com sucesso numa negociação de trabalho. Você poderá mudar escolhas e abrir novo caminho na carreira. Libra. Com lua em seu signo, emoções estarão à flor da pele. Combata a ansiedade com atividades ao ar livre, treino e exercícios de respiração. Mercúrio retrógrado trará autoconhecimento e respeito à intuição. Novas amizades expandirão horizontes. Escorpião. Meditação, terapia e mais horas de sono proporcionarão maior bem-estar. Aproveite os momentos de privacidade para tomar decisões sobre o futuro e a carreira. Encare um assunto delicado com uma amizade com diálogo franco e objetivo. Sagitário. Embarque numa onda de energia positiva e agite a vida social. O dia trará encontros carinhosos e conversas estimulantes que poderão mudar sua maneira de pensar. Inicie uma atividade em outra localidade ou com parcerias estrangeiras. Capricórnio. Foque na divulgação e estude possibilidades de vários formatos. Com Mercúrio retrógrado, você poderá retomar contatos de fora e dar andamento a uma negociação que foi pausada. Aproveite também para ajustar planos e datas de viagem. Aquário. Decida uma viagem e comece uma fase gostosa no casamento ou no namoro. Se estiver só, poderá se apaixonar para valer. Caminhos do coração estarão abertos. Construa relações de confiança e repense valores. Amor em alta. Peixes. Troque confidências com a família, resgate uma antiga parceria e assuma mais poder no trabalho. O dia trará decisões importantes e soluções de pendências. Encare assuntos delicados de convivência com o par e firme bons acordos. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Voltamos amanhã para as previsões do dia. Acesse o portal Metrópolis. Acesse o portal Metrópolis. Acesse o portal Metrópolis.